Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a viagem do Bolsonaro a Israel, ele já está de volta ao Brasil. A viagem foi um grande sucesso, essa aproximação com Israel, logo na chegada do Bolsonaro e sua comitiva, foram muito bem recebidos, toda a equipe do Benjamin Netanyahu, já ali no aeroporto, já foi feito um pronunciamento, o próprio Bolsonaro falou e também teve alguns momentos muito simbólicos, quando o Bolsonaro foi, por exemplo, visitar o Muro das Lamentações, ele foi acompanhado pelo próprio Benjamin Netanyahu e toda uma equipe e foram, tiraram foto, Bolsonaro fez a sua oração junto ao lado do Benjamin, colocou o pedido, como de costume, como tradição, se coloca o pedido lá no muro. E é interessante que quando Trump foi em visita a Israel, ele foi visitar também o Muro das Lamentações, mas ele foi sozinho, foi uma visita privada. E com o Bolsonaro foi diferente, teve essa ênfase na visita, então isso tem um significado muito grande, tanto na questão política e diplomática com o país, nessa relação de aproximação de amizade, mas também tem um sentido espiritual muito grande também, envolvido nesse ato do Bolsonaro ao lado do Benjamin Netanyahu, fazendo aí as orações no Muro das Lamentações. O Bolsonaro também, ele plantou uma oliveira no Bosque das Oliveiras, já havia preparado lá uma placa, uma pedra, com a data dizendo, oliveira plantada por Bolsonaro, então ele esteve ali, plantou essa oliveira, que também é cheia de simbolismo, é uma árvore com um significado muito forte para o povo judeu, significando paz, amizade, prosperidade. Lembrando também que na parte do Novo Testamento, o azeite da oliveira tem um papel fundamental, tem um simbolismo muito forte, e o próprio Cristo, antes de ser preso e de ser crucificado, ele orou no Jardim das Oliveiras, o chamado Getsemane. Então existem todos esses símbolos correspondentes, só lembrando de outro no Velho Testamento, no Noé, quando ele soltou a pomba para ver se as águas do dilúvio tinham baixado, ela voltou com o ramo de oliveira. Então esse simbolismo da árvore, ela permeia toda a escritura, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Ele também visitou o Museu do Holocausto, esteve ali entre outros locais também turísticos, locais históricos. Então foi uma viagem muito simbólica, do ponto de vista político, mas também espiritual. Claro que a mídia toda vem colocando aí narrativas distorcidas do que houve, tratando como um fracasso de viagem, enfim, toda aquela narrativa, aquelas mentiras das quais já estamos acostumados. Um exemplo interessante é que uma mesma notícia transmitida pela Rede Record e a mesma notícia pela Rede Globo, existe uma diferença de colocação, enquanto a Record transmite os fatos da viagem do Bolsonaro, da sua agenda, a Rede Globo, ela distorce, ela, por exemplo, na chegada do Bolsonaro, ela diz apenas que Bolsonaro foi recebido por militares e para por aí, não coloca que o próprio Benjamin estava presente, toda a homenagem que foi feita a ele e tudo mais. E sempre ressaltando a questão da Palestina, do Hamas, desse perigo de conflito por conta da aproximação do Brasil com o Israel, então trazendo sempre essas narrativas. Mas de modo geral, a viagem foi um sucesso, essa aproximação de extrema importância para o Brasil em vários aspectos e vamos aguardar o desenrolar disso aí também. Então é isso, pessoal, eu só queria colocar e ressaltar alguns pontos, falar um pouquinho da viagem, mas como já estamos aí todos sabendo dos acontecimentos, nós vamos aguardar aí as próximas viagens que o Bolsonaro ainda tem para fazer esse ano. e o desenrolar dos resultados, dos acordos firmados aí entre Brasil e Israel, lembrando que foi instalado um escritório comercial em Jerusalém e essa questão da embaixada ainda fica no ar, ainda não tem uma decisão oficial da parte do governo, da parte do Bolsonaro. Mas alguns acreditam que esse escritório comercial já sinaliza o nascimento ou o que pode vir a ser futuramente a embaixada do Brasil em Israel. Então é isso, pessoal, se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe o seu like, faça o seu comentário, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações também. Agradeço a todos e faça o seu caminho.